Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, que a graça e a paz do nosso senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, irmãos, porque o Espírito Santo me tocou muito forte numa palavra que eu preciso compartilhar com vocês. Eu quero agradecer desde já todos vocês que estão comigo aqui de manhã, de noite, vocês que compartilham estas orações, isso faz com que a palavra de Deus seja semeada em mais corações. Quando você compartilha uma oração como essa, uma mensagem como essa que eu vou trazer aqui, você está se permitindo ser usado pelo senhor e Deus tem uma obra linda na sua vida, ele quer te usar até mesmo na sua família. Irmãos, o campo missionário mais difícil de ser atingido é dentro da nossa própria casa. Isso porque as pessoas, elas não acreditam muitas vezes no seu chamado, no seu potencial. Elas estão tão acostumadas a saber que você é o fulano, que você tem as manias, tem as falhas, os defeitos, que parece que elas só enxergam essas coisas. Elas não conseguem enxergar que Deus tem um plano abençoado pra você e por isso nós também não devemos julgar essas pessoas porque elas nos conhecem desde sempre. Então, é mais fácil essas pessoas enxergarem os defeitos, mas quando alguém está de fora, ela por não te conhecer na intimidade, ela consegue ver coisas mais positivas e aqui nós vamos ver uma passagem que fala exatamente sobre isso. Irmãos, quando Deus nos chama, ele mesmo faz a obra, ele mesmo nos capacita. Tem até uma música do Diante do Trono que eu gosto muito, que ela diz assim, quando Deus escolhe alguém, ele mesmo faz, ele capacita o chamado, fortalece os seus braços, ele faz a obra completa e o apóstolo Paulo disse que Deus é fiel e poderoso para completar a boa obra que ele começou em nossas vidas, amém? Então, Deus vai completar esta obra na sua vida, você que está no começo da caminhada, muitas vezes tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz, eu quero estar aqui com você todo dia, trazendo o ensinamento prático e simples, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique aqui agora, inscrever-se, tem um botãozinho aqui, do lado vai aparecer um sininho, selecione esse sininho e clique na opção todas, tá bom? Pra você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, eh tem uma palavra aqui eh que eu quero ler pra vocês, está no Salmo trinta e sete. Olha, se existe um salmo maravilhoso, é o Salmo trinta e sete. Irmãos, eu amo esse salmo, já me ajudou inúmeras vezes e continua me ajudando e vai me ajudar pro resto da vida. Esse salmo fala sobre a importância de entregar tudo na mão de Deus, não se aborrecer com o sucesso dos ímpios, dos maus, mas confiar no senhor. Irmão, se tem uma coisa que nos entristece, é quando a gente vê o ímpio prosperar e a gente olha pra nossa própria vida, nós que estamos caminhando com Deus, parece que as coisas são tão mais difíceis, não é verdade? Uma pessoa que nem anda com Deus, às vezes até blasfema, critica, reclama eh de Deus, sabe? A pessoa não acredita e a vida dela parece que tudo dá certo. Aí a gente olha pra nós que estamos indo na igreja, orando diariamente, nós muitas vezes eh somos criticados, as coisas não dão certo e as pessoas ainda zombam de nós. Nós vemos um exemplo muito clássico, né? Todo mundo conhece esse exemplo que é de José. José era um menino, mas que sonhou os sonhos de Deus. Um dia, Deus colocou um sonho em que a sua própria família se renderia diante dele e reconheceria Deus na vida dele. Quando ele contou isso no café da manhã, os seus irmãos começaram a odiá-lo por causa daquilo, porque eles pensavam, quem esse menino acha que é? A ele não é nada, só que Deus tinha um plano na vida dele, irmãos. E se tem uma coisa que Deus cumpre é as suas promessas. Irmãos, Deus pode te prometer uma coisa que você acha absurdo, impossível de se realizar, mas se você confiar no senhor e continuar obedecendo a sua palavra, com o tempo você vai vendo as peças se encaixando, as situações mudando e Deus cumprindo os planos dele, amém? Eu sou testemunha viva disso, Deus me deu palavras lá atrás, sonhos que ele colocou no meu coração, que hoje eu estou vendo se concretizar e eu não tenho dúvidas que Deus é fiel e Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, é isso que está escrito em Efésios capítulo três, o versículo vinte, amém? Eu quero ler então com você uma palavra que está no salmo trinta e sete o versículo vinte e três, olha, olha o que diz, o senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o senhor o toma pela mão, amém? Irmãos, o cristão, ainda que ele tropece, ele não cairá, ele não ficará prostrado, porque o senhor o toma pela mão, você que muitas vezes tropeça, porque você ainda está nesse processo de santificação, muitas vezes você tropeça nas palavras, você fala o que não devia, às vezes você trata mal alguém, às vezes você comete um pecado que ninguém pode saber, senão você passaria maior vergonha. Irmãos, esses tropeços, Deus, ele é fiel para te sustentar e aqui está dizendo que quando o senhor encontra alguém que o agrada, que busca agradar ao senhor, ele faz com que os seus passos sejam firmados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês que o Espírito Santo colocou no meu coração, muitas vezes as pessoas que não têm a mesma fé e a mesma visão que você, elas vão jogar um balde de água fria na sua fé, essas pessoas por não acreditarem que Deus é contigo, que Deus pode fazer o impossível, elas vão te jogar pra baixo. Irmãos, muitas vezes elas nem fazem isso com a intenção de de te colocar pra baixo, te desanimar, mas o fato delas não acreditarem no chamado de Deus pra você, no sonho que ele colocou no seu coração, elas naturalmente, elas vão enxergar mais os seus defeitos, a sua incapacidade do que aquilo que Deus pode fazer em você. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, é assim na nossa caminhada, Deus, ele não vai pegar uma pessoa que se acha já a maior de todas, a melhor, não, Jesus disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Irmãos, olha, a gente pode ter a vida mais torta possível, a vida mais defeituosa, mas é essa esse coração que Jesus quer, porque aí a glória vai ser dele, não vai ser nossa. Quando uma pessoa já é boa, muitas vezes ela não reconhece que precisa de Deus. Uma vez, uma mulher pecadora chegou aos pés de Jesus, Jesus estava comendo na casa dos religiosos, dos fariseus e aquela mulher começou a beijar os pés de Jesus, começou a a chorar em cima dos pés dele e então com seus cabelos, ela enxugava suas lágrimas. Os religiosos, naquele momento, eles pensaram, eles nem falaram, eles pensaram, se este homem fosse um profeta de Deus, se ele fosse o filho de Deus, ele saberia quem é esta mulher que está tocando ele, isto porque aquela mulher era uma prostituta, mas Jesus conhecendo o pensamento do e o e o que estava no coração daqueles homens, ele disse assim, olha, eu entrei aqui nesta casa e vocês não me receberam com um com um ósculo santo, que era um beijo, é um beijo que um homem dá no outro como sinal de respeito e ele falou, vocês não me deram o ósculo santo, no entanto, esta mulher não para de beijar os meus pés e ele falou o seguinte, olha, vocês não derramaram o óleo sobre a minha cabeça, não me ungiram, no entanto, esta mulher está derramando lágrimas sobre os meus pés e enxugando com seus cabelos e então Jesus disse para aqueles homens o seguinte, quem muito é perdoado, muito ama. Irmão, sabe o que que Jesus estava querendo dizer? A pessoa que tem a consciência do quanto ela é miserável, do quanto ela é pecadora, ela tem naturalmente um coração mais grato, ela reconhece o que Jesus fez por ela, o sacrifício que Jesus fez por ela foi algo tão grande e ela consegue enxergar essa grandeza, porque ela sabe que se não fosse pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz, ela estaria condenada eternamente. E aí Jesus disse, quem tem essa noção de perdão, quem muito é perdoado, muito ama. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei na igreja e eu tinha acabado de me converter, eu senti um amor tão grande por Jesus, um desejo tão forte de adorá-lo, de andar com ele, que até incomodava, sabe? Os religiosos, as pessoas que não queriam, né? Viver, não tinha um relacionamento íntimo com Deus, por quê? Eu ficava incentivando as pessoas, vamos orar mais, vamos fazer um culto assim, vamos fazer uma vigília e aquilo incomodava certas pessoas. Então, naturalmente, irmãos, as pessoas, elas têm uma reação que muitas vezes vai te desanimar e teve pessoas que me disseram, olha, esse primeiro amor que você tá passando, essa chama, esse amor por Jesus, isso vai passar, viu? Isso aí é passageiro, é temporário. Por que que elas diziam isso? Porque elas passaram por isso e agora queriam que eu fosse para o mesmo caminho e eu nunca aceitei isso, irmãos, eu nunca acreditei que comigo ia ser da mesma forma e graças a Deus, eu já estou há tantos e tantos anos na caminhada e até hoje eu sou apaixonado por Jesus. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, eu tive uma noção muito grande do perdão de Jesus e por isso eu amava ele e eu continuo amando e aquelas pessoas que muitas vezes já já crescem dentro da igreja, elas não têm essa noção, elas acham que elas que a salvação pertence a elas, que elas são melhores que as outras, sabe? E voltando aqui pra palavra, aqui está escrito que Deus firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Irmãos, eu creio que eu estou falando aqui pra muitas pessoas que estão tropeçando, pessoas que estão muitas vezes pensando em desistir porque elas já falharam tanto, já erraram tanto, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não desistir, Jesus não vai desistir de você, mas se você virar as costas, a Bíblia diz que o senhor não se agradará mais de você, Deus não se agrada daqueles que retrocedem, nós precisamos perseverar até o fim, amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje, as pessoas estão te colocando pra baixo, até mesmo por razão, com razão, elas estão vendo as suas falhas, mas saiba de uma coisa, se Deus te escolheu, ele é fiel para te capacitar, as pessoas não vão entender, elas vão achar que você nem merece a salvação, mas Jesus está te dizendo hoje, sabe o que que ele te diz? As ovelhas que o pai me dá, é para que eu nunca mais lance mão delas, é isso que Jesus diz, são palavras dele, então, se você está nas mãos de Jesus, meu irmão, o mundo inteiro pode se levantar contra, as pessoas podem não acreditar em você, mas você vai permanecer de pé e elas vão ter que ver que Deus é na sua vida, amém? Assim como José foi ignorado, desprezado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, um dia Deus inverteu a história, os seus próprios irmãos tiveram que pedir ajuda a ele, a sua própria família dependeu de José, porque veio um tempo de fome e José estava como governador do Egito e pôde socorrê-los e é então a palavra, a promessa de Deus se cumpriu, porque José agora estava sendo honrado por Deus, Deus permanecer, fez ele permanecer de pé e ele não tropeçou e ainda que tropeçasse, a Bíblia não conta detalhes de como foi a vida de José, de José, mas a Bíblia diz que o final foi melhor do que o começo e as promessas do senhor foram fiéis e verdadeiras, amém? Mas o que é mais interessante é que quando José estava no trono, quando José estava lá em cima, ele não acusou os seus irmãos, ele não jogou pedra, ele não ficou com mágoa, com raiva, mas ele mesmo chegou para os irmãos, os abraçou e disse o seguinte, olha, Deus converteu o mal em bênção, Deus transformou maldição em bênção, aquele mal que vocês planejaram contra mim, Deus inverteu as coisas e aí então ele pôde ele pôde suprir as necessidades da sua família, ele pôde se reconciliar com eles, amém? Talvez pra você, o que está faltando pra você ser honrado por Deus é você deixar o seu coração ser mudado, tem pessoas que eu estou falando aqui agora que estão com mágoa no coração, estão feridas, é normal, mas você não pode guardar mágoa, você não pode deixar de perdoar, porque se você tiver com esse coração, esse coração amargurado, aí o Espírito Santo não flui. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, tomem cuidado com a raiz de amargura, porque muitas pessoas por estarem amarguradas, contaminam a si mesmas e contaminam as pessoas a sua volta e e não só isso, ele diz e muitas que estão assim, elas estão impedindo a graça de Deus de operar na vida delas. Irmãos, então é hora da gente orar, eu vou fechar minha Bíblia aqui e nós vamos falar com o senhor agora, eu creio que ele falou contigo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um propósito, se ela te tocou, eu peço que você escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo nesta palavra, Deus usou o pastor para falar comigo hoje e eu tenho certeza que se você abriu seu coração, ele vai te ajudar a perdoar, ele vai te ajudar a amar o seu próximo e ter paciência com aqueles que estão a sua volta, amém? Fecha os teus olhos então, vamos orar e vamos falar com o senhor, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento de oração. Pai, este é o momento em que nós decidimos aquietar a nossa alma e ouvir a tua voz. O senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, nós ouvimos a tua palavra hoje e nós recebemos esta palavra como um aviso de que não podemos guardar mágoa e rancor no coração. Por isso eu te peço, Deus, nos ajude a perdoar, nos ajude, senhor, a amar o nosso próximo, o nosso semelhante e até mesmo o nosso inimigo. Jesus, tira de nós, pai, todo o sentimento de vingança, todo o sentimento de orgulho, de soberba, a gente não é melhor que ninguém e se hoje estamos aqui é porque o senhor nos escolheu e nos chamou e a tua palavra diz que o senhor mesmo nos capacitará, o senhor mesmo firmará os nossos passos. Pai, eu estou falando aqui hoje, pai, para pessoas que estão tropeçando e eu creio que o teu Espírito Santo tocou no coração delas e eu te peço que a tua graça capacite essas pessoas a vencerem o pecado, o pecado, senhor, que muitas vezes as afasta do senhor, entristece o coração e traz frustração. Jesus, nós não fomos chamados para isso, a tua palavra diz que o senhor nos chamou para a santificação e que sem ela nós não poderemos ver o senhor. Por isso, Deus, eu te peço, nos santifique, a tua palavra já entrou em nosso coração e agora queremos colocar em prática. Ao longo do dia, eu te peço, senhor, que o senhor nos capacite e o senhor nos fortaleça e agora, pai, eu oro por aqueles que estão oprimidos, se sentindo fracos, pensando em desistir da vida. Senhor Jesus, eu intercedo por eles agora, esta mulher que está pensando em acabar com tudo, este homem que já não aguenta mais, é o último vídeo que ele ia assistir na vida dele. Jesus, ele não chegou aqui à toa, o senhor tem um plano de salvação para este homem. Ó senhor, eu te peço que a vida dele se torna um testemunho vivo, que ele, pai, possa contar aos outros o que o senhor fez hoje e que esta mulher, pai, comece agora a ter pensamentos de vida, pensamentos de paz e esperança, porque o senhor mesmo disse que neste mundo teremos aflições, mas o senhor venceu o mundo e nós venceremos também. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.